3 tamanho só né robô do outro é uma família a mãe e dois filhos é mãe pai filhotinho a mãe pai vai comer aqui em baixo já comeu olha o tamanho da pança dele que coisinha a mãozinha é segura caiu 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 o mal aberta vem cá olha o outro que não segura olha a piscina você viu como está segurando com a mãozinha vem aqui não deixa cair esse bosta puro fora a carinha dele ai que gostoso a bananinha a coisa né ai e o outro não deixa agora ele come não mas ele não quer que ninguém coma nem você não consegue pegar não não consigo